Já é tarde, não consigo dormir Enquanto fecho os olhos, eu só vejo teu rosto, baby Mas você não está aqui Pra gente fazer tudo de novo Você é tipo droga, você é tipo droga A luz é tipo droga, minha você não sou a minha vida É tipo droga, você é tipo droga A luz é tipo droga, minha você É tipo droga, você é tipo droga, você é tipo droga Não sei se é paixão, loucura, ilusão Ela se tornou pra mim, a minha obsessão Fecho meus olhos, viro de você Quando te encontro, não sei esconder, mexeu comigo De uma forma que eu se rodei daqui da minha janela Fecho os cruzes da cidade As quatro da matina, a sua vitrine invade Corações tremecem, a sua transporte Quando ela chega, me envolve todo o sentido de amor Por favor, por favor Eu vou te ver é tipo droga, India кли bunun A luz é tipo droga, minha você nunca gostou A minha vida é tipo droga, Asia delivery é tipo droga A luz é tipo droga, HAINDA É minha obsessão É minha obsessão É minha obsessão É minha obsessão Ei, já nem sei mais quanto tempo faz, droga, só sem te querer Se pudesse eu vou aqui pra trás, pra aproveitar e abrir mais meu tempo com você Te tocar no meu filho bastante, mesmo distante eu te sinto Te preciso, quando eu te acho, fico totalmente perdido Alucinado, eu vivo te querendo mais e mais Lá do tudo inteiro, comigo mesmo, perco a minha paz Posso até brincar mais, talvez seja quase impossível Regrito, só que não resisto, ela abriu a minha cabeça Já é tarde, não consigo dormir Enquanto fecho os olhos, eu só vejo teu rosto, baby Mas você não está aqui Pra gente fazer tudo de novo Você é tipo droga Devia é tipo droga Alucinado é tipo droga Minha você A minha vida é tipo droga Devia é tipo droga Alucinado é tipo droga Minha você Minha você A minha A minha A minha A minha A minha A minha E eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Eu vou fazer isso